ok, já estamos ao vivo aqui com o advogado doutor Carlos Alamir ele que é da cidade de Areis e iremos daqui a pouquinho bater um papo com ele sobre diversos assuntos aí com esse especialista da área jurídica que estará aqui dando esse privilégio ao portal Correio do Agreste nessa conversa de hoje hoje que é quarta-feira, dia 9, dia 10 de junho de 2020 e iremos aguardar a participação de todos vocês primeiramente desejar uma boa noite ao advogado boa noite doutor boa noite Marcondes quero desejar boa noite a todos os seus aos seus ouvintes aos seus telespectadores e vamos lá, vamos conversar um pouco aqui vamos ver o que a gente tem para dizer espero que eles gostem vamos trazer o melhor para eles aqui nessa noite e só lembrando que você na nossa live você pode participar conosco comentando aí abaixo no nosso vídeo como também mandar aquela sugestão aquela pergunta para o nosso convidado de hoje que é o doutor Carlos Alamir iniciando aqui a nossa a nossa conversa doutor, vamos falar um pouco sobre a pandemia sobre como o senhor vê essa situação aqui na cidade de Areis é, olha, eu vejo com muita preocupação sabe Marcondes nós sabemos das limitações das cidades do porte de Areis ou até mesmo do porte de Jorge Nevelino que é bem menor do que Areis e essas dificuldades já são latentes no dia a dia elas são praticamente insanáveis porque vem aí de gestões e gestões que não dão a devida atenção à saúde, à educação à área social dos municípios ao esporte nós sabemos que essas cidades são muito carentes e num momento de dificuldade desse que se pega uma cidade que já não é preparada para aquele cotidiano do dia a dia das necessidades de saúde da população para enfrentar uma pandemia dessa é, precisa ter primeiro um gestor é, presente competente e com total atenção à a situação da pandemia em Areis a gente não tem visto isso infelizmente as pessoas dizem mas não é só Areis ele disse eu sinto muito que não seja só Areis mas o meu interesse maior é a minha terra é que a minha terra tenha uma saúde pelo menos nesse momento efetiva que a gente veja a atuação da gestão nos atos e ações e a escalada do vírus em Areis tem sido assim numa proporção geométrica e nem todo dia a secretaria atualiza os dados é a última vez que se atualizou já se ia com dez dias aliás com quatro dias e houve um salto de dez infectados então isso é muito preocupante é uma curva crescente muito grande e é necessário que a população que os gestores que toda a sociedade civil organizada se se una para poder diminuir os efeitos dessa pandemia que pode ser catastrófica para uma cidade como Areis uma cidade como Areis que porventura venha a perder dez habitantes vinte habitantes que isso não aconteça que Deus nos proteja será um caos será uma perda muito muito grande então é preciso que a gestão tenha mais atenção seja mais efetiva e trate as políticas públicas de saúde necessárias com mais responsabilidade é verdade segundo estimativa divulgada pelo próprio boletim atualizado pela Secretaria Municipal em sua página os casos confirmados já passavam dos vinte eram mais de vinte casos confirmados vinte e quatro na cidade vinte e quatro né se não me falha se não houve renovação se não me falha a memória também dá pra repetir Marcon você me escutou o que o senhor acha desses números aí são vinte e quatro confirmados e mais de quarenta suspeitas né eu acho terrível é alarmante é preocupante é a gestão precisa atuar com com uma uma campanha educativa e e até mesmo um um com atos coercitivos de de isolamento é nós vamos falar aí Marconi de cloroquina de azitromicina de tudo mas isso são paleativos depois que a pessoa está doente não há remédio confirmado não há cura ainda infelizmente então o que temos de efetivo e de palpável de palpável e de palpável é o isolamento é as pessoas se manterem se cuidarem usar máscara ter higiene pessoal é se precisar ir ao supermercado é respeitar a sua vez entrar um por vez manter suas distâncias se precisar ir ao banco a casa lotérica não se aproximar das pessoas evitar contato é as pessoas evitar festa em Areis está um absurdo a população reclama de festa todos os dias chega o final de semana as pessoas acham que estão de férias e é necessário também chamar a atenção da população de olha vocês estão errados você colocar sua vida em risco não tem problema coloque cada um é dono de sua vida para fazer o que quiser agora colocar a vida na colatividade e de um cidadão que não tem nada a ver com a sua festa e com a sua irresponsabilidade é crime você pode ser processado por isso e quem tem que fazer essa 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 campanha educativa e quem tem que ir atrás da população para reprimir esse tipo de conduta é o poder público é o poder público municipal é amparado pelo poder público estadual eu vejo muito nas redes sociais as pessoas principalmente pessoas ligadas na gestão colocando culpa na população e uma população que não é liderada que não é orientada e que não é assistida e você querer colocar culpa nessa população de qualquer ato é uma irresponsabilidade é você fazer o mais fácil né e culpar exatamente o cidadão que convenhamos não tem culpa se a polícia estivesse na rua orientando coibindo aqueles mais exaltados aqueles que não obedecem a ordem é chegando junto dos comerciantes para ter um horário regrado para que os comerciantes cumprissem as determinações sem violência não precisa de violência para isso precisa de educação eu acho que o quadro seria diferente a prefeitura de Areia não consegue fazer uma barreira sanitária e você ainda vê pessoas que tem algum benefício da gestão porque só quem defende esse tipo de coisa é quem tem benefício porque o cidadão comum e o cidadão que vive sua própria vida é afastado de qualquer benefício da gestão não tem nem nem como achar que uma barreira sanitária é desnecessária todas as cidades Goiania tem barreira sanitária na BR numa rodovia federal está lá o caminhão parado com barraco orientando dando máscara limpando os pneus medindo temperatura e isso é muito importante porque você vai tendo um controle e vai inibindo aquela pessoa que esteja com algum sintoma sair de casa é verdade e muitas das vezes temos visto em Areia as aglomerações como o senhor mesmo falou aí muitas das vezes até mesmo na própria lotérica da cidade em alguns ambientes comerciais e a população em si ela tem é a população não ajuda a população a verdade é essa a população não tem ajudado mas é como eu já disse você não pode colocar a culpa na população e excluir as responsabilidades da gestão eu acho que isso aí é um é preciso fazer um casamento você tem você tem as lideranças você tem as os agentes públicos que devem atuar cada um com sua com sua competência para que a população seja conduzida a manter o isolamento o máximo possível eu tive oportunidade de verificar na na frente da lotérica uma vou dizer aqui uma multidão considerável para aquele horário e o rapaz que trabalha lá acho o gerente o proprietário solicitando que as pessoas se afastassem uma da outra que as pessoas mantivessem a distância que entrassem cada vez e não foi fácil e ele só conseguiu convencer aquelas pessoas que estavam lá quando ameaçou fechar a lotérica então as pessoas precisam ter um pouco de consciência e não esperar tudo do poder público não a gente critica a gestão a gente cobra a gente aponta as faltas de ações mas também é necessário ver o outro lado se a população não ajudar não vai adiantar nada não adianta nada algumas pessoas da comunidade alguns cidadãos agentes agentes públicos cobrarem atuarem para que a prefeitura tenha atitude e se a população não ajuda não estou aqui excluindo a responsabilidade da gestão mas é necessário também pontuar que da outra ponta está sendo muito difícil não só em Areis a gente vê isso aí por todas as cidades a gente tem muito conhecido nas cidades em diversas já trabalhei tenho família em outras cidades tem tudo a gente conversa e essa resistência da população é complicada é complicada porque o presidente da república aparece a todo tempo aqui me desculpe com uma babaquice de estar contra o isolamento porque todo cidadão se eu disser que o isolamento é ineficiente se você disser que o isolamento é ineficiente se você disser que a cloroquina é a cura se eu disser que a cloroquina é a cura não há não há nenhuma efetividade não há nenhum dano a vida de ninguém agora quando o presidente da república passa a fazer isso coloca na cabeça das pessoas que aquilo não é necessário é desnecessário e está aí o resultado o resultado é que o país hoje é o epicentro da pandemia e todos os especialistas inclusive internacional a OMS que nem está com essa confiança toda mas aponta que nós não estamos nem no pico da pandemia ainda então amigo se não houver uma junção de interesse e de responsabilidade será complicado demais é verdade e ao falar sobre essas medicações no qual o senhor relatou uma delas temos visto também a população diversos moradores de diversos municípios do nosso estado à procura de um medicamento no qual foi noticiado recentemente que é um bom combatente acerca do vírus principalmente para quem está com sintomas ou sofrendo já uma situação mais grave em relação ao vírus e essas pessoas têm procurado essa medicação como o senhor Ivermectina né Ivermectina é isso? É É o seguinte eu sou adepto de que remédio só pode ser ser tomado com prescrição médica o que nós temos e os médicos aí com a maioria com responsabilidade tem dito que no início dos sintomas ministrar esses remédios pode ter algum efeito para evitar alguns sintomas mas não é a cura a cura não chegou ainda é se a pessoa está no hospital né Marcondes e não tem nem acompanhado por uma equipe médica e não tem outra solução a não ser ministrar remédios e eles têm algum indício de que esse remédio mesmo que insípidamente mesmo que sem uma eficácia comprovada que leve a cura imediata em pouco tempo daquele paciente ele só tem aquilo o médico vai optar por usar e eu acho que deve ser sempre utilizado com prescrição médica e a farmácia comprar remédio para pulga sem nenhum sintoma sem você ter nenhum tipo de indício de que está infectado com esse vírus e tomar remédio para pulga aí é complicado eu acho isso me desculpe as pessoas que estão fazendo isso mas a palavra é ignorância não dá para fugir desse termo eu acho que as pessoas devem se prevenir sem colocar a sua vida em risco tomar remédio sem pressão médica pode ser uma catástrofe pode ser pior do que não tomar ainda mais se você não tem sintoma nenhum eu não tenho sintoma nenhum de gripe de hepatite de outra doença qualquer e vou tomar remédio isso é hipocondria isso é também um tipo de doença não vejo sentido nisso não agora se você está no hospital como eu já disse se você está assistindo uma equipe médica que acha por bem ministrar aqueles remédios ali com doses controladas dentro da sua necessidade aí eu não posso criticar porque é o que temos nos hospitais então eu acho que dentro do ambiente controlado no hospital ainda assim é que os médicos têm anunciado que não é a cura ainda assim eu tenho minhas restrições mas se eu for acometido e tiver no hospital e o médico tiver que usar eu permito sim não tenho como não permitir porque é o único remédio que se tem é o único paliativo ok para você que vem chegando agora essa é a nossa conversa com o doutor Carlos Alaminos daqui da cidade de Areis iremos agora mudar de assunto vamos entrar para o assunto política que é um assunto que tem também levado bastante discussão no meio seja ele areisense seja a ele a nível de outros municípios então alô foi marcante tá me ouvindo agora doutor sim senhor tranquilo acho que foi a conexão né pode ter sido o meu ficou o meu ficou aqui eu fiquei bem na tela você que deu uma sumida aí mas vamos lá pronto então vamos vamos dar continuidade aqui né sim é deixa eu só dar boas-vindas aqui né aos aos nossos internautas que estão aí nos assistindo o Elias Cruz da cidade de Areis está nos assistindo aí o Maciel Souza o William Inácio e demais outros aí que estamos assistindo nesse momento né estamos boa noite aí já desde já a todos os internautas que estão conosco e agora sim entrando no assunto da política é o senhor que foi procurador aí do município né secretário já por exemplo como também já foi vice-prefeito da cidade de Areis é um assunto que muitos internautas querem saber é a justificativa da sua saída da atual gestão né já que o senhor também é sobrinho do atual prefeito é eu vou começar pelo parentesco é parentesco não obriga ninguém a ter a mesma opinião política né nem a mesma opinião sobre administração tem muito respeito pro meu tio acho que ele tem uma vida política uma vida pública muito uma história pública bonita na cidade é é um líder político incontestável mas durante a gestão se demonstrou é que a gestão não ia seguir o rumo da campanha e o rumo daquilo que eu achava que deve ser uma gestão é ele foi eleito com o voto popular ele foi eleito com o voto do povo pobre de Areis por sinal ele é é é é o grande defensor do povo pobre de Areis isso é inegável mas ao chegar na gestão houve empecilhos que que o afastaram da população pobre e a gestão passou apenas a olhar um pequeno grupo de favorecidos e eu sempre fui uma voz dissidente dentro da gestão na verdade eu era tido como o problema da gestão porque não apoiava grande não apoiei grande parte das decisões não apoiei todas as decisões que foram tomadas na gestão não foram pensando na administração e na cidade em si em política o cunho sempre foi fazer tudo para colocar o atual vice-prefeito em evidência para uma para uma continuidade de poder e eu não tinha interesse nisso nunca tive eu acho que o prefeito se elege deve se eleger pensando nos quatro anos ainda mais um homem de oitenta de mais de oitenta anos que provavelmente não teria condições de ir para uma reeleição estar com com a equipe com a minha exceção de dois ou três lá dentro com a gestão exclusivamente voltada para a política no primeiro momento a gestão ao invés de se planejar foi empregar pessoas colocou logo no primeiro mês de janeiro duzentos e quarenta pessoas contratadas e comissionadas e tudo dentro da gestão quando chegou no final do mês não tinha dinheiro para pagar começou a atrasar o salário do primeiro mês e até hoje vem nesse pingado nunca paga uma folha completa entre o dia trinta e o dia cinco até a semana passada o pessoal da saúde ainda não tinha recebido o salário então você tem você tem uma gestão que não prioriza o serviço público isso me incomodava como me incomodava em outras coisas além de outras de outros fatores da minha própria profissão e terminou que eu fiquei na procuradoria um ano e três meses e fiquei mais oito meses sete meses oito meses na Secretaria da Educação e trabalhei muito busquei muito tentar dar um rumo à gestão de que eu tenho um pensamento isso eu dizia na gestão e disse em várias reuniões que a cidade de Areia tem 15 mil habitantes e a prefeitura só serve a 300 ou 500 não chega a mil porque se volta para as famílias políticas para os apadrinhados para favorecer a família dos vereadores para fazer concessões aos servidores que tem ligação política para não irem trabalhar e todo tipo de benesse em favor de um pequeno grupo enquanto o povo não tem de pirô no hospital porque é inadmissível Marcondes que uma cidade como Areia que tem renda própria Areia é uma cidade diferenciada de Jorginho de Lino da própria Tibau do Sul que já tem que tem muito ISS de razão do turismo de diversas outras cidades do mesmo porto ou do menor porto aí da região do estado que vivem exclusivamente do FPM Areia tem CMS Areia tem uma renda aí bastante considerável por mês e deveria ser uma cidade equilibrada e todas essas últimas gestões acho que dos últimos 40 anos aí não deu a mínima atenção a isso Areia é uma cidade atrasada morta no tempo não tem comércio não tem emprego nos últimos 10 anos foi feito um trabalho muito bonito que nós temos que elogiar que foi o transporte universitário nós temos jovens formados em todas as áreas de trabalho nós temos advogados nós temos enfermeiros nós temos fisioterapeutas administradores professores filósofos nós temos aí um manancial de pessoas que foram que foram beneficiados com o transporte universitário e com os programas do governo federal de facilitação à cadeira universitária e essas pessoas não são aproveitadas quando aparece um cargo de secretário um cargo de coordenador se coloca pessoas de fora ou simplesmente pessoas sem qualificação que são vinculadas a famílias políticas aí você pode dizer bem assim Carlinhos mas seu tio era o prefeito sim mas eu já tenho uma experiência no serviço público eu sou advogado vou fazer 21 anos agora de advocacia eu tenho como contribuir e fui criado em Areis apesar de ter nascido em São Paulo eu fui criado em Areis e passei minha vida lá nunca me desvinculei da terra meus amigos são de lá minhas histórias de infância minhas histórias de adolescência então tudo isso é muito triste porque você teve uma campanha popular voltada para o povo e o primeiro a ser abandonado no meio do caminho aliás no início do caminho no início da gestão é o povo então fica muito difícil né e é o seguinte você você se você tem um pensamento divergente você senta e conversa e a gestão nunca conversou a gestão nunca quis ouvir ninguém a gestão é formada por três pessoas né que são três prefeitos que foram a reboque do prefeito então isso não ia funcionar nunca essas pessoas têm histórico de falência não são pessoas que tenham grandes experiências administrativas nunca foram nada em canto nenhum aí entram de paraquedas na prefeitura consultando o Google e sendo administrador contador advogado é todo tipo de coisa porque a caneta está na mão do pai a caneta está na mão do sogro e eu era essa essa voz divergente eu dizia muito na prefeitura e isso pode ser confirmado pelos secretários por qualquer um lá que inclusive disse em várias reuniões na secretaria da educação com os gestores com o diretor do governo que a prefeitura de Areia não é o sítio de papai para se fazer o que quer as pessoas precisam entender que o poder público que o dinheiro público é do povo você está ali como empregado o prefeito é um empregado o vereador é um empregado e cabe a população a partir de agora depois de tanto ano desse sofrimento escolher melhor seus funcionários seus empregados está na hora de mudar está na hora de de Areia de toda a cidade do município para acabar com esse cabido de emprego a cidade de Areia Marcondes assim como muitas outras que eu conheço aí a Câmara Municipal só serve de uma coisa dar emprego a quem não tem qualificação se você pegar a Câmara Municipal de Areia e for atrás da qualificação dos vereadores e das atividades econômicas dele você vai ver que a grande maioria com raras exceções vivem exclusivamente do dinheiro do salário do vereador então isso não pode dar certo o cara vai defender sim primeiro seu bolso se ele vive daquilo se aquilo é o que dá dinheiro se aquilo é o que dá estátua se aquilo é o que dá poder para ele empregar pessoas da família dele se ele tem um destaque na sociedade dado pelo voto do cidadão comprado ou não comprado dado ou o que for e a população continua mantendo essa pessoa por quatro, cinco, seis até a pessoa se aposentar tem vereador em Areia que tem cinco mandatos não tem um projeto quando muito tem um requerimento você pensa tira o lixo lá da rua tal isso é muito pouco para quem recebe aí sete mil reais por mês tem um salário de sete mil reais é muito pouco para isso é muito pouco para um prefeito que recebe uma cidade já estruturada porque quando o prefeito entra já tem escola pronta já tem hospital já tem prefeitura pronta já tem tudo e dessegmento a uma administração com salário aí de vinte mil reais dezoito mil reais quinze mil reais aí se é Brasil afora isso é muito pouco os prefeitos precisam entender que tem que governar que tem que administrar para a cidade é necessário acabar com esse apadrinhamento ou acaba com apadrinhamento no poder legislativo ou acaba com apadrinhamento no poder executivo ou essa cidade não vai para canto nenhum você tem uma ideia Marcondes eu vou contar uma história que eu estava fazendo uma audiência com o juiz de Areis e ele olhou para mim eu era procurador e ele disse assim doutor Carlos me explique uma coisa eu disse diga doutor qual é o que ele disse por que a cidade de Areis você entra pelo lado esquerdo da via eu disse como assim eu nunca tinha prestado atenção nisso nós descemos da BR-101 e para entrar em Areis nós pegamos a mão esquerda não há uma rótula a direita vai para para os inestíveis e não tem como concordar todo motorista de carro grande carro pequeno tem que vir pela contramão e não há um administrador que veja isso isso é um sinal muito ruim para uma cidade quando você tem que ser chamado a atenção para ver uma coisa básica dessa e Areis continua parado no tempo não se desenvolve não tem tirando a usina estiva a a intenção é que nada vinga vou lhe dar outro dado o Areis teve um boom da caça de agricultura foi a cidade mais importante da caça de agricultura do Rio Grande do Norte Areis não teve a atitude de fazer o mercado do camarão de criar um mercado exclusivo para venda negociação assessoramento aos carcinicultores a carcinicultura hoje está em queda em razão da praga mas ainda é uma grande atividade empregadora uma grande atividade econômica e a prefeitura não tem qualquer ação com os carcinicultores porque não se cria o mercado o mercado do camarão em Areis para que se se cria aí um centro de comercialização estadual regional e até nacional da caça de agricultura isso deve partir do poder público mas não só espera só espera pelo governo federal só espera pelo governo estadual nós estamos numa pandemia Marcondes em que a principal fala da administração é a seguinte o dinheiro está pouco nós não temos dinheiro certo e o dinheiro chegando que nós sabemos não precisa ficar com mimimi com negócio de leital de tal que nós sabemos que está chegando em todo canto o governo federal está mandando o dinheiro da pandemia mas mesmo que não estivesse Areis é uma cidade diferenciada Areis tem dinheiro para ter um bom trabalho contra a pandemia Areis não criou um comitê de gerenciamento de crise e Areis não tem uma pessoa que seja responsável pelos atos de combate ao covid tem que ser a secretária a secretária tem muitos a fazer a secretária tem que tomar conta da pandemia tem que tomar conta do atendimento do hospital do médico de falta da comida do hospital do posto de saúde que o médico não veio do posto de saúde que está faltando equipamento tem que despachar com o prefeito com o secretário atender o povo certo? não há pessoa humana que dê conta disso tudo vai ficar falha e um ato tão simples que é a criação de um comitê porque não chama a Câmara e não cria um comitê de gestão da crise junto com o poder legislativo já que os vereadores estão tão ansiosos os vereadores não estão trabalhando porque um vereador desse não tem não tem a ideia de dizer vou chamar o prefeito vamos fazer uma comissão mista e a Câmara ajuda nesse combate ajuda nessa coordenação as Câmaras de vereadores estão aí devolvendo dinheiro ao poder municipal aqui no Rio Grande do Norte nós já temos uma prefeitura que me falha a memória mas eu vou citar aqui qualquer coisa eu corrijo depois acho que foi Itaipu se não me falha a memória devolveu 20 mil certo? e a Câmara de Areste que não se pronuncia tem dinheiro em caixa que não pode gastar que vai ter que ser devolvido no final do ano por que não devolver agora? se tiver dinheiro em caixa que é uma Câmara muito bem estruturada por que não adiantar essa devolução para que o município gaste em equipamentos por exemplo em Eperispo para o hospital o que falta na verdade são políticas efetivas e nós temos um problema a cidade é pequena a cidade grande parte das pessoas vivem é na aba do poder público e quem cobra da gestão e quem fala às vezes é até tipo como louco é ofendido em rede social é interpretam como se eu fosse um ingrato contra meu tiro não confundam o meu parentesco o meu vínculo biológico com o prefeito não me obriga a concordar em tudo com ele não não me obriga a ser pelego dele não me obriga nada eu devo favor a ele ele me deve favor e a vida continua gostaria muito que a gestão dele fosse um show gostaria de dizer que olha realmente ele está de parabéns mas infelizmente não é a verdade e como aprendi com ele em determinada situação da minha vida a verdade sempre prevalece pode ficar à vontade alô alô e ainda continuando sobre política eu queria que o senhor nos falasse como o senhor analisa esse feito deste ano tem diversos candidatos diversos pré-candidatos ainda que disputarão a prefeitura municipal de Areça como o senhor analisa o perfil de cada um deles desses nomes que nós temos até o presente momento olha isso aqui é uma análise política isso aqui não é uma análise das pessoas não é uma análise pessoal de cada um que ao meu ver que quando você se dispõe a disputar um cargo público a sua carga de atos histórico pessoal vai junto você não pode achar que aquela pessoa que tem uma vida desregrada que foi preso não é o caso de nenhum dos candidatos vai ser candidato vai ser prefeito vai tomar conta da chave do cofre público que não vai acontecer nada a vida particular acompanha sim o candidato mas esse não é o caso dessa análise eu vejo o seguinte nós teremos aí provavelmente quatro candidatos o candidato Marinaldo que é um candidato de menor potencial uma pessoa muito boa também o conheço muito pouco ele participa muito pouco da vida das redes sociais onde nos dá um manancial para a gente até conhecer mais o pensamento de cada um nós temos o candidato do prefeito que eu acho eu entendo que não ganhará a eleição porque a cidade não pode não vai aprovar uma gestão dessa e ele é parte efetiva da gestão até porque foi foi prefeito seis meses então não pode desincular não pode ser desinculado ele será sim o candidato da gestão ele é o candidato de Braulio dos filhos de Braulio e deve responder por isso quem deve dar explicação se vai mudar ou se vai manter os filhos de Braulio caso ganhe ou a equipe será a mesma é ele isso aí não cabe a mim cabe a João Elias não vejo possibilidade porque já tenho bastante experiência em política e quando se há uma rejeição do tamanho que essa gestão tem na cidade de Areis essa essa rejeição cola no candidato e não descola é igual a forte cola cola e não descola não há como se desvincular o que o candidato da gestão vai dizer ele vai ser ele vai dizer que não vai não vai manter essa equipe ele vai dizer que vai ser diferente e por que ele não mudou naquele já vice-prefeito e um vice-prefeito com força política porque tem o filho secretário de assistência social porque é muito ligado ao prefeito assumiu por seis meses então não vem dizer que ele não podia fazer nada ele podia sim se há uma fuga do plano de governo da campanha o vice-prefeito deveria tentar colocar essa administração nos eixos e voltar para o plano de governo que era um plano de governo voltado para o social voltado para a população pobre assim como não se pode desvincular as famílias que apoiam a família Sousa que tem quatro, cinco secretarias a Secretaria de Saúde tem a Secretaria de Comunicação tem a Secretaria de Educação que tem muita força lá dentro na verdade a Secretaria de Educação é comandada pelo Sousa não adianta botar pano quente e temos o candidato Bergson então só para concluir sobre o candidato da gestão a gestão acha que a gestão acha que vai ganhar a eleição que a eleição está ganha porque vai utilizar a máquina pública porque tem o poder do poder porque os outros candidatos não tem dinheiro não se iluda o povo não é bobo e hoje com as redes sociais a oposição terá terá um um vigia terá um uma pessoa atenta em cada esquina e em cada casa com o celular ligado então cuidado com essa ideia de utilização do poder para se eleger isso não pode terminar bem e se eu estiver assessorando e se eu estiver se eu for candidato podem ter certeza que não vai ter trégua será sim uma campanha extensivamente vigiada e tomada conta do dinheiro público cuidado que ao iniciar o período eleitoral estaremos a oposição tem conversado muito sobre isso estaremos muito atentos então é bom não se empolgar com o uso do poder público para se eleger ou para eleger isso não vai funcionar como eu acho que não vai funcionar Brasil afora é um celular é uma muito importante e quanto ao candidato Bergson é o candidato mais forte da oposição tem muitas chances de ganhar a eleição mas precisa ter mais jogo de cintura precisa ser mais político é uma pessoa sempre é é é uma pessoa muito correta com sua palavra é um homem de palavra não tenho já fiz duas campanhas com o Bergson como candidato a vice-prefeito depois disso já divulguei para ele em diversas situações e como amigo sempre que ele dá a palavra dele ele encontra então espero que essa essa característica de hombridade e de firmeza da palavra se concretize no futuro o mandato dele e que ele como tem dito ele sempre tem dito a mim nós temos conversado muito sobre política e sobre os destinos da política de Areis ele tem dito o seguinte que ele não tem qualquer interesse no dinheiro público porque ele já vive bem e não vai sujar a história dele que ele quer entrar para quer entrar para quer ser prefeito de Areis para entrar para a história e não para entrar na cadeia então se ele diz isso é necessário dar um voto de confiança a ele como candidato que nunca foi ninguém pode dizer que ele é maior administrador espero que a população veja que essa essa gestão não deve ser continuada e temos o candidato Elias a quem eu sou ligado hoje eu sou filiado ao partido dos trabalhadores Elias é um jovem de família pobre professor é muito criticado é sofre muito preconceito por vir de família pobre da família de seu bonitinho é negro então tudo isso é um peso muito grande é um peso quem vem de família pobre e negra sabe o quanto é difícil carregar e lutar contra esse preconceito mas é um jovem dedicado trabalhador tem experiência no serviço público e tem se demonstrado aí um candidato com potencial muito grande não se iludam nós vemos nas redes sociais sim uma tendência de que Elias tenha uma capilaridade eleitoral substancial e há também não posso deixar de dizer aqui a possibilidade da junção do grupo de Elias com o grupo de Bergson estamos conversando temos essa conversa Elias sabe do meu interesse nessa junção o grupo do PT sabe o Bergson sabe eu tenho trabalhado para que ocorra a junção das oposições não falta muito para isso estamos construindo essa ponte já há alguns meses é uma ponte sólida não é fundada em Conchava não é fundada em Acertos mas sim fundadas em conversas de uma gestão voltada para o desenvolvimento da cidade para a geração de emprego para a atração de empresas para a criação do polo industrial para transformar a cidade ou mesmo já sedimentar a cidade para um futuro melhor não temos ilusão que uma cidade como Arendo vai ser mudada em quatro anos da água para o vinho vai se transformar numa São Paulo então a gente precisa ter ter essa mentalidade de que o prefeito ele tem o dever de preparar a cidade para o futuro e o grande problema de Areis Marcones é não pensar o futuro a BR-101 passa no território de Areis cortando de fora a fora há mais de 70 anos e Areis não tem um posto de gasolina mais na BR-101 se Areis quer se desenvolver tem que ir a BR-101 tem que se tem que crescer e tem que se firmar as margens da BR-101 a BR não vai entrar em Areis não ninguém tem essa ilusão não agora Areis precisa ir é preciso um prefeito com visão com interesse que crie o distrito industrial de Areis na BR-101 e crie a cidade avançada que leve bairros para perto da BR sem isso não há como Areis é uma cidade fora de rota Areis é uma cidade escondida então Areis precisa ser vista Areis precisa ser mostrada ao mundo como eu disse aqui Areis teve o grande salto o boom do camarão onde Areis virou a terra do camarão e não se fez um mercado modelo de comercialização e ajuda ao carcinicultor Areis poderia ter hoje um mercado de venda de camarão conhecido nacionalmente porque o Rio Grande do Norte é e sempre será pela sua própria natureza um grande um grande produtor de camarão e tem as melhores condições para ser o maior do Brasil e um dos maiores do mundo e isso não é aproveitado e nós Areis temos um grande um grande parque produtor de camarão e isso passa despercebido em Areis não tem um restaurante de camarão chegam as pessoas já aconteceu comigo de estar na minha casa parar uma pessoa e dizer olha aqui é um restaurante é aqui que é a terra do camarão onde é que eu como um camarão gostoso sabe o que que falta? falta incentivo falta incentivo do poder público em desenvolver a cidade se você desenvolve a cidade as pessoas vão ter dinheiro para comprar para ir a restaurante e para desenvolver a cidade mas infelizmente a administração fica olhando acha que dar emprego de salário mínimo a fulano e a beltrano vinculado a uma família política é o grande é o grande favor que faz a população enquanto tiver essa mentalidade Areis não vai sair daí do buraco não do escondido da 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 mata Areis fica por trás das matas e por trás da mata atlântica nós ficamos numa faixa desfavorável demais geograficamente nós estamos entre a praia e a mata atlântica então nós temos que quebrar essa barreira nós temos que ir além da mata atlântica e a BR-101 para poder desenvolver essa cidade agora falar isso no meio político de Areis no meio tradicional de político você é defenestrado como eu fui nessa gestão ninguém pode ter ideias ninguém pode querer trabalhar e ninguém pode contestar se fizer isso você você vira pessoa não grata e acaba acontecendo o que aconteceu comigo sendo obrigado a sair eu saí exatamente como você perguntou da gestão por plena discordância por plena discordância dos atos dessa gestão é uma gestão sem planejamento é uma gestão sem boa vontade com a cidade é uma gestão extremamente familiar fechada é uma gestão que só privilegia que só atende a pedidos políticos vou lhe dar um exemplo aqui vou dar um exemplo ao ouvinte de Areis no início da gestão chegou a notícia que tinham duas meninas para se trabalhar que tinham vindo de Goianinha para se trabalhar no hospital duas enfermeiras por sinal uma dela agora foi nomeada foi nomeada secretária de saúde e houve um grande burburinho todo mundo reclamou não só os secretários não só as pessoas vinculadas mas houve na gestão um grande mal estar porque na primeira semana de mandato em bons cargos trazido pela família Souza que foi o que eu fiquei sabendo lá dentro que era a indicação do Souza então trazido se colocou em cargos estratégicos duas pessoas que não tinham nenhum vínculo com o Areis quando o Areis tinha as pessoas qualificadas para ocupar o cargo e isso se repete agora não tenho nada contra a secretária nem outra menina lá elas são competentes merecem trabalhar mas é um sinal de que a gestão não olha internamente para a sua cidade aí tem uma vaga de secretária num momento de pandemia desse num momento em que precisa de uma pessoa que conheça a cidade que conheça que tenha acesso ao cidadão para poder convencê-lo a ficar em casa que tenha credibilidade que seja conhecido aí não aí vem uma pessoa de fora desprestigiando aqueles estudantes aqueles formados que passaram anos num transporte escolar de péssima qualidade que lutaram que são de família pobre que vivem em Areis e que não tem uma oportunidade aí não dá para concordar com a gestão dessa sendo do meu tio ou não sendo meu tio ou não o prefeito não dá para concordar com a coisa dessa e mesmo que eu estivesse lá você pode ter certeza que eu não concordaria eu poderia até estar na gestão mas estaria muito constrangido com a situação dessa Ok falando ainda em alguns grupos políticos o senhor já foi procurado por algum grupo político o senhor tem também alguma pretensão política no município? Como eu já disse eu hoje sou filiado ao PT faço o público do grupo político do professor Elias de Maciel de Julio Dalsin de diversas pessoas do professor Jonas e de outras pessoas que estão vinculadas de algumas lideranças sociais que nós temos e estamos conversando com o grupo político de Bergson temos sim já conversas adiantadas e eu espero e tenho a esperança de que em razão de um areis melhor de um areis em que as pessoas se sintam representadas possamos fazer essa união com o grupo político de Bergson se não for possível nós vamos caminhar para uma candidatura do professor Elias e provavelmente nesse cenário eu serei candidato com ele não é uma coisa ainda definida mas é muito provável tenho trabalhado para isso é não havendo não havendo não havendo essa junção com o grupo de Bergson essa aliança é essa aliança aí as pessoas me perguntam mas é um grupo tão pequeno não sei ainda não temos ainda essa conversa se a vice-prefeito ou a vereador eu pretendo ou ou com a coligação com o Bergson ou com a coligação com o Elias se dependendo ainda de vários fatores ser candidato a vereador a vaga de vice-prefeito não me interessa muito não a não ser numa composição com o Bergson isso aí deveria não é fácil de acontecer não tenho nenhum tipo de conversa nesse sentido assim com mais substância mas quem está na política quem está tem que estar preparado para enfrentar o que aparece né eu desconfio de todo político que disse que não é candidato todo político que disse que não é candidato ele está mentindo político sem mandato não existe se eu tivesse um mandato de vereador ou de vice-prefeito não teria acontecido comigo o que aconteceu na gestão a traição a falta de respeito a desconsideração a queimada de filme todos os atos aí que esse povo da gestão fizeram comigo se eu tivesse mandato não tinha acontecido porque já que eles visam tanto essa parte política em detimento de qualquer outra coisa não teria acontecido ok fazendo levantamento já aqui um breve levantamento como o senhor avalia a atual bancada legislativa do município de Areis inexistente né a câmara de Areis essa foi desde que eu milito na política já tive mandato já fui detetor de mandato essa é a pior bancada legislativa de Areis é uma bancada silente tanto a oposição quanto a situação a situação são os vereadores olha que não a câmara não é frequentada por ninguém porque não tem interesse nos debates a câmara de Areis não tem qualquer tipo de ação em nenhuma das áreas tirando aí muito pouco aí agora recentemente do vereador Arlindo tem vereador que entrou recentemente que nem fala quando fala é para mostrar que está dando uma cesta básica que está fazendo um assistencialismo e convenhamos Marconi o vereador que se orgulha de fazer requerimento e de dar cesta básica é muito pouco é muito pouco para uma cidade de 15 mil habitantes ter um vereador que se preocupe com todo o respeito ao vereador que solicitou e requerer ao prefeito que não deixe acender fogueira é muito pouco Areis precisa de uma câmara de vereadores que primeiro que fiscalize o dinheiro público que é o primordial o principal objetivo da câmara municipal é fiscalizar o dinheiro público é aprovar é aprovar o gasto é fiscalizar o gasto e depois aprovar as contas do prefeito e a câmara de Areis não faz isso não há qualquer tipo de fiscalização por parte de nenhum dos vereadores do dinheiro público eu duvido muito que todos se você sentar com esses vereadores aí e perguntar a eles hoje quanto a prefeitura de Areis recebeu nesse mês quanto já vai recebendo agora dia 10 eu duvido que eles saibam não há qualquer interesse nas coisas do município e sabe por quê? porque a grande maioria friso alguns não mas a grande maioria da câmara vive exclusivamente se mantém mantém sua família com o dinheiro que recebe da câmara municipal a cidade de Areis empregam essas pessoas pagam um salário substancial para que essas pessoas representem a si mesmo não há representação popular e isso precisa mudar o cidadão você que está me ouvindo a senhora dona de casa o senhor trabalhador que vai para a usina todos os dias naquele trabalho sofrido pesado quando for na hora de rodar no seu vereador reflita-se se aquele tijolo se aquela oferta se aquele cimento vai fazer diferença na sua vida porque uma câmara omissa é uma câmara ruim e a câmara de Areis é omissa com a gestão então se a câmara é omissa com a gestão ruim não há como dizer que a câmara tem um mínimo de legitimidade popular em verdade é um cabelo de emprego e os vereadores que não tem nada pessoalmente contra um mas a análise política a análise fática do fato é esse você tem vereador em Areis que se orgulha de dizer que vai ficar na câmara até se aposentar pessoas que nunca deram prego numa barra de sabão então é complicado você tem um parlamento combativo você tem um parlamento propositivo você tem um parlamento fiscalizador você tem um parlamento assistencialista dentro daquilo que se deve fazer buscar junto à administração a efetivação das políticas sociais isso tudo é negligenciado é deixado de lado por interesse político isso a maioria dos vereadores e já conversei com diversos e já vi reclamações e queixas de diversos mesmo que estava na gestão que não deixava a gestão porque tinha determinada pessoa que dependia dele não deixava a gestão por causa disso mas a gestão não correspondia a gestão não é boa deviam fazer como fez o variador lindo foi até onde deu quando não deu mais ele disse aqui não dá mais para mim eu vou tomar meu rumbo e vou tomar conta da minha atuação parlamentar e é o que ele está fazendo não é tão bonito ver um variador atuante não é bom para a cidade o variador precisa entender o parlamentar precisa entender que ele é vitrine e quem é que gosta de olhar para uma vitrine de uma loja que está mal arrumada e hoje infelizmente tanto a vitrine da administração quanto a vitrine da câmara é uma coisa pavorosa não tem o que se falar não tem o que se dizer eu gostaria muito de chegar aqui e elogiar todos eles não todos porque não tenho amizade com todos conheço todos eles mas tenho uma amizade firme amizade de muitos anos com alguns e mesmo essa amizade com todo o respeito a pessoa dos variadores com todo o respeito a pessoa dos meus amigos do meu primo Breno eu não posso deixar de dizer que a atuação da câmara de Areis é zero não tem nenhuma atividade em favor do povo você vê numa pandemia dessa a câmara de vereadores não soltou uma nota não é capaz de dizer olha nós procuramos a gestão em conjunto para fazer tal ato nós procuramos a gestão para devolver o dinheiro que tem em caixa para comprar para comprar EPIs para o hospital para comprar oxigênio colocamos aqui o carro a câmara tem uma caminhonete subutilizada a câmara de Areis tem uma caminhonete grande uma L200 uma S1000 uma Ranger subutilizada eu queria saber para que aquela caminhonete está na câmara para que quando essa caminhonete poderia estar no momento desse para estar no serviço em saúde aí acontece o seguinte o cidadão cobra aquele que tem mais um poder de articulação que tem mais um que é um pouco mais esclarecido fala essas coisas e passa a receber ameaças e passa a ser criticado por bajulador e passa alguns passam a ser inimigos pessoal é o comportamento aldeão demais o comportamento é voltado para o próprio umbigo sabe por quê? porque esse tipo de atitude que eu tenho que Elias tem e que outras pessoas tem na rede social aí que são diversas que o pessoal da rádio tem que alguns blocos algumas pessoas que são de Areis e moram fora tem sabe por que essas pessoas não gostam? e principalmente na minha posição que fui sem nenhuma falsa modesta contribuir de forma muito contudente de forma com muito trabalho durante muitos anos para colocar essa gestão no poder sabe por quê? porque ameaça justamente o salário deles quando ameaça o salário todo mundo vira inimigo porque vivem a maioria vive exclusivamente disso não tem outra fonte de renda não tem o que fazer porque se sair da câmara vai ser o quê? nada então e aqueles que tem renda também também está nesse bojo porque passam a viver a manter a crescer o seu padrão de vida com o dinheiro da câmara aí querem perder a boquinha? não querem eu pessoalmente entendo que o salário de vereador de Areis é um absurdo deveria ser uma faixa ali entre 3 mil e 3 mil e 500 tá bom demais é uma sessão por semana Marcones uma sessão por semana na maioria das vezes para não se discutir nada para não se propor nada para não se fazer nada então isso perpetua alguns vereadores que ao longo de 2, 3, 4 mandatos não tem um projeto não tem nada para mostrar eu até vou fazer aqui eu não costumo isso não mas eu vou fazer um desafio aos vereadores usem as redes sociais para postar o que foi feito durante o mandato os projetos os requerimentos quais os requerimentos que foram atendidos quais os projetos que foram aprovados quais as ações da câmara que foram efetivamente em favor do povo você que está me ouvindo o cidadão que está me ouvindo vai ver que é mínima possível não há incipiente não existe isso vem de longas datas isso é um 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 de de muita longividade vem aí de 40 anos atrás no momento isso começa no momento que o vereador passou a receber dinheiro porque a vereança era uma atividade gratuita no momento que o vereador dos pequenos municípios das cidades como parede, como Jorginho de Vilinho, como Tibau do Sul, Goianinha, passaram a receber dinheiro, ser vereador virou profissão e cabida de emprego para as famílias tradicionais da cidade. Aleix tinha um representante popular, que era o vereador Jandim. Infelizmente, por crime eleitoral, ele teve que ser afastado. E era a única voz lá. Aqui eu confesso, Jandim faz muita falta ao parlamento. Era o único que tinha a voz, era o único que fazia alguma coisa em favor do povo. O resto é silente, é calado. Às sessões, Arlindo, agora que saiu da gestão, acho que ele chegou à razão e viu que não estava no caminho que é dele, porque ele também é um vereador de origem popular, disse, não, agora eu vou seguir o que eu sempre fiz. E tomou esse rumo aí. Mas o resto não tem. O resto é... Alguns são da elite da cidade, outros vivem daquilo e não representam o povo. Fato é que a Câmara não representa o povo. E o pior, Marconi, só para fechar esse assunto da Câmara, a palavra parlamento vem do latim parlare, quer dizer falar. E os vereadores de Areis nem falam. É impressionante. Dando... Só para concluir esse assunto da Câmara, o senhor acha que nessa eleição, nesse pleito, desse ano, poderemos ter uma renovação de pelo menos 50% da bancada atual? Eu tenho muita esperança nisso, viu, Marconi? Eu acho que o povo de Areis já está cansado, já não aguenta mais dar emprego a esse povo, já não aguenta mais a falta de defesa, porque o vereador, ele também é um defensor da população, já não aguenta mais a falta de um bom hospital, a falta de boas ambulâncias, a falta de um transporte escolar de qualidade, já não aguenta mais essas estradas aí da zona rural esburacada, o abandono da zona rural de Areis, tanto do Patané, como ali do Urucará, até o Mundo Novo. É um abandono só. E as pessoas, nós sabemos que a nossa população é formada de pessoas carentes com índice de desenvolvimento humano muito baixo, Areis tem um índice de desenvolvimento humano, o IDH, a nível africano, então não tem que se desvincular essa necessidade da população de um assistencialismo, mas o assistencialismo não pode ser a política da administração, a política do vereador. Isso é um complemento. o vereador precisa começar a mostrar ao povo que o trabalho dele deve ser bem remunerado porque ele trabalha e não porque ele dá uma cesta básica. E quem é que vai tirar do próprio bolso para dar a ninguém, para tirar de dentro de casa? Isso aí é uma conta que não fecha. Se o cara recebe R$ 6.500 por mês, R$ 7.000 por mês e vai viver de assistencialismo e ele não tem outra renda ou tem uma renda pequena ou é aquela renda que complementa, ele vai usar um pequeno percentual daquilo para ajudar e é bom que o faça, mas não pode passar disso. Não pode passar de uma pequena ajuda. E o povo precisa começar a cobrar os vereadores, a cobrar dos gestores públicos, dos agentes públicos, trabalho. É necessário cobrar dos agentes públicos, do prefeito, do governador, do presidente, trabalho. Que eles trabalhem em prol da sociedade. Recentemente, eu estava escutando uma palestra aqui nesse período de pandemia e o palestrante lá dizia o seguinte, que o cidadão precisa entender que o voto dele não é só dele. O voto não é um instrumento pessoal. O voto é um instrumento de cidadania. O voto é um instrumento da sociedade. No momento que eu voto sabidamente em uma pessoa que é bandido, que já casou dando um horário, que tem uma vida pregressa ruim, que não tem qualificação, que a sua única política é comprar voto. Então, eu estou sendo, eu estou conscientemente, mesmo que esse voto tenha sido vendido, trocado por favor, trocado por uma dentadura, por tijolo, por qualquer coisa, eu estou conscientemente prejudicando a minha cidade. É isso que o cidadão precisa saber. E é isso que o político responsável, que é aquele político que deseja uma mudança efetiva nas cidades, precisa também falar. Porque político corre muito de determinados temas, viu, Marconi? O político, ele corre muito de temas polêmicos para não perder votos, para não perder amizade. Eu, como eu já me desvinculei disso há muito tempo, eu vivo da minha profissão e aqueles que são meus amigos, eu não vou brigar por causa de política e vou respeitar a opinião dele e exijo que respeite a minha. Então, isso para mim tanto faz que alguém aí fique com raiva de mim, que alguém diga uma besteira, que alguém diga isso, diga aquilo e tal. Isso aí é besteira. E lhe digo mais, comentários e ofensas de quem recebe benesse da gestão, eu até entendo. porque se ele não fizer isso, ele vai perder o cargo dele. Alô? Alô? Você está me escutando? Oi? Oi, Marconi. Alô? Alô, Marconi? Alô, Marconi? Alô, Marconi? Alô, Marconi? Tivemos um problema aqui na conexão, mas... Já de volta aqui. Conexão tinha... Oi? Conexão tinha caído aqui um pouco, mas... Conexão deu uma caída assim. Foi. Mas voltou. Mas... Já de volta? Já de volta? Vou pegar uma bateria aqui. Pronto. Está certo. Pronto. Pronto. Agora voltou ao normal. Ok. O senhor vai concluir o que estava terminando? É, não. Eu concluí. Eu concluí. Pronto. E vivem nas redes sociais ofendendo aos críticos e defendendo o indefensável. Só o faz para defender o próprio bolso. Então, isso aí é compreensível, é até perdoável. Ok. Estou aqui, que foi nos enviado. Caso ainda o senhor ocupasse o cargo de procurador-geral do município de Areis, se nesse momento o senhor daria um parecer favorável para a construção do centro de velório da cidade? Não. De jeitinho. No direito administrativo, você tem o princípio da oportunidade. E da necessidade, os princípios devem ser observados sempre nos pareceres. Eu sempre que dei um parecer, eu observei com muita atenção três princípios. O princípio do interesse público, o princípio da necessidade e o princípio da oportunidade. E, nesse momento, uma gestão que está pensando em construir um centro de velório com a utilização de 328 mil reais é extremamente inoportuno, é extremamente desrespeitoso e não teria meu parecer, não havia como. Não é porque estou em posição, não. E tenho certeza que as pessoas que fazem a gestão sabem disso, sabem que eu não daria o parecer. porque, no serviço público, eu, com a experiência que já tenho, não se pode, nenhum ato administrativo deve fugir do princípio do interesse público. E, como nós temos visto nas ruas e nas redes sociais, não há interesse público nisso agora. Ao meu ver, ao meu sentir, isso aí é só um ato para deixar alguma obra e para deixar alguma obra em nome da família do prefeito, porque foi um projeto aí que vem sendo solicitado pela ex-vereadora filha do prefeito há muito tempo. Então, isso é mais um ato de ego familiar do que administrativo. Ok. Ainda voltando a falar sobre a gestão, como o senhor analisa as secretarias municipais nesse momento? Olha, eu sou amigo de todos os secretários e sou sabedor das dificuldades que eles enfrentam. Na verdade, as secretarias de areia todas são de faz de conta, né? Quem manda mesmo são os filhos do prefeito e o prefeito. Não tem, nenhum secretário lá tem autonomia. Se não tem autonomia, não tem como funcionar. Os secretários não são autônomos, não tem como. O único, sem falsa modesta, que não é defendendo minha parte, não, é tanto que saí, que cheguei ao ponto de sair, de tanto contestar esse tipo de atitude, que preferi sair a me submeter, a ficar submetido a tanta ingerência, né? Não há autonomia, os secretários todos não têm autonomia, não têm autonomia administrativa, não têm autonomia financeira, tudo que vai se fazer é sempre submetido à chefia de gabinete, da chefia de gabinete vai para a área do prefeito e da área do prefeito e pá, 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 e termina por isso de fazer. E sem contar que, sabidamente, alguns não têm condições de estar à frente da pasta, né? Não vamos passar pano quente. Eu adoro o Jair, acho o Jair, o secretário de comunicação, uma pessoa maravilhosa, um menino muito bom. Mas, infelizmente, ele não tem o dom da comunicação, né? Não tem, ele não... não adianta, é muito limitado, ele pode fazer outra coisa bem, ele pode... é um menino muito competente em outras áreas, mas para ser secretário de comunicação não dá. É sofrida a área da comunicação. Isso é só um exemplo de como aí não estou aqui querendo nominar ninguém, nem denigrir a imagem de ninguém, não. É uma constatação administrativa. Tem outras áreas, outras áreas muito deficientes. Acho que o meu amigo Zé Gomes, que é um homem de uma experiência... Pai do vereador Breno, é um homem de uma experiência no Exército, assim... de grande valia, é capitão do Exército, um homem que trabalhou a vida toda fora, tem experiência de vida, tem conhecimento, mas, em razão dessa falta de autonomia, ele não consegue atuar, né? Não consegue gerir a pasta da forma que ele queria. Mas aí fica a critério dele, se ele... dele, de qualquer outro. Se os caras aceitam, aí eu posso fazer o quê? Eu que não aceitava. Eu sempre tive... a minha... eu fiquei um ano e quatro meses na procuradoria, foi um ano e quatro meses de contestação e de... vamos dizer assim, de brigas administrativas para manter o meu posicionamento. que eu tenho certeza que se estivesse lá nessa hora aí, desse parecer, desse... desse... como é? Desse centro de velório aí, isso aí ia ser um problema muito grande. Que, na verdade, é só uma questão técnica, né? É uma questão jurídica técnica que o profissional deve avaliar, não fazendo juízo de valor aqui sobre o atual procurador, que tem muito pouco contato. Estou falando de mim. Estou dizendo que eu não vejo que seja oportuno e que haja, nesse momento, interesse público. Mas, lá para frente, depois da pandemia, a gestão poderia pensar nisso. Inclusive, se houver uma entidade aí, porque o cidadão sozinho não pode entrar, se tem um vereador, uma entidade aí... Eu acho que se entrar na justiça aí, há uma possibilidade muito grande de se barrar a construção desse negócio, nesse momento, né? Porque, diante de uma situação pandêmica dessa, de demanda de dinheiro, já que... Olha, veja bem. Veja bem, Margonz, como é a atuação da gestão. A gestão está pedindo crédito suplementar à Câmara Municipal. Não foi aprovada semana passada, segundo informações, porque o vereador Arlindo Dias não deixou. Se manifestou, foi o contrário. Tentaram dar uma burlada no regimento e apresentar o projeto com sua surgência e tal. São informações que eu estou sabendo. E a administração está pedindo esse crédito suplementar. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso, meu amigo arezense? É que a prefeitura não tem dotação orçamentária, não tem previsão para gastar esse dinheiro. Esse dinheiro não está previsto lá. Ou, então, ela já gastou todo o dinheiro que tinha previsto, o que não é o caso. Não tem obra na cidade. A cidade de Areia tem 20 metros de calçamento em construção. Então, é o seguinte, a prefeitura quer um crédito suplementar para pegar dinheiro do Tesouro e gastar nesse centro, certo? Sem observar o interesse público do momento, sem observar o princípio da necessidade, das possibilidades e outras coisas jurídicas aí que só pegando o processo para ver. Ok. Uma pergunta que também nos chegou aqui, enviada por um dos internatos que está nos assistindo nesse momento. Pode ficar à vontade. É a seguinte, que diz assim, como o senhor avalia o fato de, após um período de quase 50 anos na vida política, o tio dele, atual prefeito de Areis, não ter candidato da família? Eu não entendi, Marconi. Você poderia dizer de novo, por favor? Vou repetir novamente aqui. Como o senhor avalia o fato de, após um período de quase 50 anos na vida política, o tio dele, atual prefeito de Areis, não ter candidato da família? E a pergunta é, se mesmo havendo rompimento, seria o senhor a continuação da família Cunha na política? Eu vejo como muita fraqueza, né? Eu vejo como uma desistência de uma história política muito bonita, que, apesar da separação aí que nós tivemos, é inegável que meu tio tenha uma vida política vitoriosa, contra a Proversa, mas vitoriosa. E, infelizmente, ele já é um senhor de idade, não tem mais aquela força familiar que tinha. Desculpe, por favor. Não tem mais aquela força familiar que tinha, e os filhos dele preferiram privilegiar outras pessoas e sair da política. Mas isso também, isso, Marconi, tem um reflexo. É o reflexo da péssima administração. Isso já vem de longe. Como a administração está muito ruim, eles não têm coragem nem de encarar o povo. Porque você já viu quem vive de política não querer ser candidato? Quem está bem na fita não vai ser candidato? Vai deixar para o outro? O problema é que são pessoas extremamente rejeitadas pela população, não têm o apelo, não têm o carisma, não têm a veia política do pai. E algumas pessoas dizem, eu nunca nem avaliei por esse lado, é que a grande motivação deles me queimarem também era esse. Era um certo ciúme que tinha meu com o pai, mas eu não confirmo isso, não, porque isso não é coisa relevante para mim, não. O que eu sei é o seguinte, que eles não são candidatos, estão sendo defenestrados da vida pública e até mesmo do palanque. Olha só como essa administração e essas pessoas aí, os filhos do prefeito e o prefeito, estão ruins na finta. Vão apoiar um candidato a prefeito e um vice-prefeito, que, sabidamente, não têm dinheiro. João Elias é funcionário público e ganha pouco mais de mil reais aí. Basta ver no portal da transparência. Ludovico, nós sabemos a vida de Ludovico. Ludovico é um cara 100% como pessoa, mas vive do trabalho dele. Vive hoje do trabalho dele. Não tem dinheiro para gastar em campanha. Quem é que vai bancar essa eleição? Sou eu. Quem vai bancar essa eleição aí é as pessoas que estão na prefeitura. Não estou dizendo que é o poder público, mas são as pessoas que estão na prefeitura. Então, essas pessoas vão bancar a campanha para não participarem nem do palanque. porque se escutam nas ruas, e não foi uma única pessoa que me disse, não, várias pessoas. Não confirmo e não nego. E o próprio João Elias diz que eles não participarão quando vai a uma casa, quando vai para uma conversa política, que há uma rejeição grande ao filho do prefeito e ao prefeito. Ele diz, mas o candidato sou eu. Essas pessoas não vão subir no meu palanque. Se isso estiver acontecendo, lamentavelmente, é de se prever, é de se constatar que caso o João Elias venha a ganhar a eleição, os filhos de Braulio não participarão. E ele já começará uma administração de forma muito ruim, que é traindo aqueles que o colocou no poder. que eu acredito que o João nem faça isso. Eu acho que ele mantém. Acho que, pelo que eu conheço ele, ele mantém. Estou falando aqui da pessoalidade, mas é muito triste e muito, digamos assim, sintomático de uma péssima administração que se tenha essas conversas de bastidores, essas conversas nas ruas. E o outro grande problema que eu enfrentava na gestão é que todo mundo sabia lá dentro que eu não votaria em João Elias. Não tenho nada contra ele. Inclusive, já disse isso a ele, disse isso ao filho dele quando era procurador, quando era secretário. Disse em reunião que não vejo com qualidades de ser um bom prefeito. Se isso ofende ou ofende qualquer pessoa aí do lado dele aí que vai votar nele, eu lamento, mas é uma opinião minha e eu acho que é mais do mesmo é votar, tanto faz. tanto faz você votar em Braulio como votar em João Elias, como votar em Lúcia Souza, como votar nesse grupinho aí. Areis vai continuar no buraco. Areis vai continuar sendo o que é, uma cidade atrasada, porque essas pessoas não querem o progresso de Areis. Essas pessoas querem o progresso de suas famílias. Não há qualquer possibilidade de Areis se desenvolver com essas pessoas. São aí 40, 50 anos da mesma coisa. A prefeita Lúcia Souza, Marcones, fez o saneamento básico de Areis. O saneamento nunca funcionou, ao contrário, é um problema para a cidade. Certo? A população de Areis e os políticos, as camas de vereadores, desde que Lúcia saiu para cá, nunca tocaram nesse assunto. Está lá enterrado nas ruas de Areis, muito dinheiro. A preço de hoje, segundo o TCU, 16 milhões de reais. E sabe por que não funciona? Porque nós temos duas lagoas de captação. As lagoas de captação é a que recebe os dejetos das casas para que se faça o tratamento prévio e os dejetos limpos sejam jogados nas redes fluviais lá, que é descendo ali pelo Guaraíra e indo para a lagoa de Guaraíras. E as lagoas nunca funcionaram. Lúcia deixou incompletas, faltando se fazer a impermeabilização das lagoas, porque tem que impermeabilizar o solo para que não contamine, através de nitrato, o lençol freático da cidade. Nós vamos aí para três mandatos depois que Lúcia saiu. nenhum prefeito tomou a mínima iniciativa para efetivar o serviço de coleta sanitária de Arens. Isso não é só uma irresponsabilidade, não. Isso é um crime com a população, porque uma cidade saneada é uma cidade saudável e isso nunca foi tocado nem na Câmara de Arens. Tem vereador que nem sabe disso. Entendeu? E sabe quanto falta, sabe quando eu saí da Procuradoria, eu estava tentando viabilizar isso com a COZERN. Ainda tem dinheiro em caixa, certo? Ainda tem dinheiro em caixa para fazer essa obra de impermeabilização das lagoas. Era uma obra de 200 mil reais. Certo? E já vamos com três mandatos depois do mandato de Lúcia Souza, que não concluiu a obra. Não sei por quê, não sei se foi por falta de tempo, não sei se acabou o dinheiro, isso aí eu não sei. Eu sei que ela deu início ao saneamento básico, fez toda a tubulação, fez as lagoas de captação, ficou faltando apenas a impermeabilização. E começaram a usar, veja bem, começaram a usar essa impermeabilização, contaminou o solo, contaminou, e hoje, para se fazer, se vai muito mais dinheiro do que a obra que eu falei, a obra em si, porque é preciso tirar todos os dejetos que estão lá na lagoa de captação. E o transporte e a limpeza é caríssima. Então, provavelmente, a área tem a sua obra, o seu saneamento básico, inviabilizado por muitos anos, até que chegue um prefeito competente, junte dinheiro, consiga dinheiro e termine as lagoas de captação ou faça outras. Porque, segundo o engenheiro da Conzerne, talvez seja melhor fazer outras. para você ver o quanto essa cidade está atrasada, o quanto a classe política dessa cidade é irresponsável e não atuar para que essa cidade seja a única da região com 100% saneada. Está entendendo, amigo? Então, a área precisa mudar, a área precisa do novo, precisa de mentalidades novas, de ideias novas, de pessoas que queiram trabalhar, de pessoas que queiram gerar emprego, de pessoas que queiram fazer a infraestrutura da cidade, dar uma cara de cidade à Areis, porque a Areis tem cara de vila ainda e nós precisamos fazer com que essa cidade cresça e com essa política de favorecimento aí eu acho impossível. Aconde-se. Nossa conexão também às vezes dá um pouco de falha aqui devido também à chuva, né? Mas é uma entrevista muito produtiva nessa noite de quarta-feira. Desde já queremos tão somente agradecer, né? A sua presença aqui. Creio que esclareceu diversas dúvidas aos nossos internautas que estão assistindo nesse momento, como também respondeu as perguntas aí de alguns internautas que fizeram suas perguntas aí e claramente foram respondidos pelo senhor. Então, nesse momento queremos deixar aberto aí nosso espaço, né? Para as suas considerações aí a todos os nossos internautas que estão nos assistindo aí nesse momento e agradecer mais uma vez, né? A sua participação aqui. Deixa eu só conseguir aqui voltar à tela porque houve algum probleminha aqui. Está me escutando, Margones? Sim, sim, estou ouvindo. Alô? Alô? Bom, amigo, o que eu quero como considerações finais é lhe agradecer a oportunidade, dizer que sempre que for possível aí estamos à sua disposição e espero que tenha um alcance desejado aí na população de Areis e que a população reflita sobre as administrações, sobre essa administração, busque o que for melhor. Eu não sou o dono da verdade, são apenas opiniões políticas e as faço com muita tranquilidade porque, como cidadão livre, independente, pensante e consciente do meu papel na sociedade, principalmente na minha querida e pequena Areis, eu não vejo nenhum tipo de ofensas a ninguém, de calúnia, de difamação, são apenas opiniões políticas. Se são opiniões políticas firmes, duras, infelizmente, é o que temos para o momento. Eu gostaria muito de elogiar a gestão e de estar aqui na qualidade de sobrinho do prefeito, na qualidade de ex-procurador, na qualidade de ex-secretário de educação, na qualidade de ex-correligionário político de uma vida toda, elogiar a gestão e dizer que foi uma gestão minimamente satisfatória. Mas, infelizmente, não foi. Foi um erro. Peço desculpa à população de Areis pelo erro. Foi um erro de quatro anos, mas, juntos, nós podemos consertar. Você, cidadão, você, cidadã, trabalhadora, trabalhador, que está em casa e que deseja um Areis melhor, valorize seu voto. não venda seu voto e busque sempre uma cidade de qualidade, com bons serviços, com boas estradas, com boas escolas, com a saúde boa. E quero aqui, por último, Marcones, mandar o meu parabéns, as minhas felicitações ao pessoal do hospital, que hoje tivemos lá um sucesso muito grande, que foi a cura de um cidadão acometido de Covid, e dizer que, apesar de todas as dificuldades que o hospital tem passado, a equipe tem dado um show. Um abraço para vocês, boa sorte, muito obrigado, Marcones, ao cidadão que está em casa, boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima, que em breve estaremos aí tentando novamente e mais um aí para deixarmos ainda a população ainda mais esclarecida, né, e a todos os internautas que nos acessam aí por diversos municípios do Rio Grande do Norte ou até mesmo de outras regiões. Então, um abraço, doutor, agradecemos mais uma vez aqui a sua participação na nossa live e a participação de todos os internautas que nos assistiram aí participar juntamente conosco dessa live de hoje. Ok, obrigado. Ah, agora sim, melhorou aqui, estava meio, estava embaçado a imagem, Marcones? Aqui, estava tranquilo, normal mesmo. Ok, obrigado. Um abraço.